Tua verdade é o que me sustentar Tua palavra é onde firmo os meus pés Dia após dia sou viado passo a passo Pelo pastor da minha alma Uma canção ao vivo a ti farei Porque a minha inspiração virá de ti Não me importa onde esteja ou como for Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Tua verdade é o que me sustentar Tua palavra é onde firmo os meus pés Dia após dia sou viado passo a passo Pelo pastor da minha alma Uma canção ao vivo a ti farei Porque a minha inspiração virá de ti Não me importa onde esteja ou como for Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Eu vou louvar a ti Eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo Com aplausos e canções de amor Com músicas e jubilo 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou para ti, eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar com aplausos e canções de amor, com músicas e júbilo Eu vou para ti, eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar com aplausos e canções de amor, com músicas e júbilo Eu vou para ti, eu vou dançar na batida do teu coração Vou te alegrar com aplausos e canções de amor, com músicas e júbilo Vou te alegrar com aplausos e canções de amor, com músicas e júbilo Eu vou te alegrar com músicas e canções de amor, com músicas e júbilo Eu vou te alegrar com músicas e júbilo Eu vou te alegrar com músicas e júbilo Amém. 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 Amém.